Meu nome é Harry Timóteo, eu sou educador de circo da Catavento Cultural, das fábricas de culturas da cidade Sapopimba e cidade Tiradente. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre como surgiu o circo no Brasil. O circo surgiu no século XIX com famílias vindo da Europa. Essas famílias se apresentavam em vários locais e em vários lugares e também em praças públicas. O circo veio para encantar crianças e também adultos. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o circo Pauapique. Esse circo Pauapique, eles viajavam de lugares em lugares em longos de cavalos, carros de bois, charrete e aqueles circos que tinham mais condição em cacuagem. E o circo não era bem visto em alguns lugares. Mas eles se apresentavam para poder fazer com que a sua arte milenar, conhecida como a Mãe de Circo, pudesse fazer parte também no Brasil. O circo Pauapique, quando chegava, os proprietários iam até as fazendas e ali pediam emprestado aqueles eucalipos que serviam como pau de roda para que assim então fechasse toda a área do circo. E ali eles faziam as suas apresentações. O mais interessante é que naquela época os circos não tinham cadeiras e nem arquibancada. Quem vinha assistir o circo teria que trazer a sua cadeira, o seu banquinho ou até mesmo sentar no chão. E muito engraçado também, para saber se tinha muita gente, eles observavam ali que vinha cavalos, charrete e então o local ali ficava vasto de animais. Então eles falavam que era uma boa sorte porque tinha bastante gente. Depois veio o circo Paufincavo. O Paufincavo, eles faziam um redondo, onde eles faziam buracos de até meio metro, enterravam ali aqueles cabros, os eucalipos, e fechavam com um pano de roda para se apresentar. Eram feitos de cidades em cidades esse sistema também de mostrar o circo, mostrar a mãe de todas as áreas. E depois surgiu o circo enlatado. O circo enlatado era cercado com folhas de zinco, para evitar que as crianças entrassem por baixo da lona para assistir o circo de graça. Depois veio a era do circo de grade. O circo de grade, aí sim já começou a virar arquibancada. Primeiro era montado toda a arquibancada, aquele redondo da arquibancada, ou picadeiro, aí se fechava em volta para que as pessoas pudessem pagar para poder assistir o espetáculo. E naquela época, os ingressos poderiam ser pagos com moedas. Quem não tinha dinheiro poderia trazer uma galinha, um cabrito, poderia trazer feijão, arroz, tudo varia como dinheiro. Afinal, o que sustentavam eles era justamente a gratidão daqueles que iam assistir. Depois veio os circos tradicionais. Esses circos tradicionais já tinham cadeira, arquibancada, e a sua cobertura era de pano. E quando chovia, não tinha espetáculo, porque a água transpassava para dentro e molhava todo mundo. Essa ideia do circo coberto veio dos navios negreiros. Eles usavam aquelas velas, e quando os navios jogavam aquelas velas, eles pegavam aquele resto de tecido e remendavam para fazer a cobertura. Aí um dos artistas teve a ideia de pegar aquele tecido e imperializar, para que quando chovesse não entrasse água. Como que eles fizeram? Pegaram parafina, tinta chamada xadrez, que alguns devem conhecer essa marca, misturavam, derretiam no fogo e passavam sobre o tecido. Isso houve uma grande percussão, porque já não molhava mais a plateia. Ele poderia, assim, ter espetado mesmo com chuva. Hoje, existem os circos tradicionais. Esses circos, hoje, quando chegam na cidade, é uma grande festa. São circos com grande poder aquisitivo, circos famosos, onde dentro do circo tem ar-condicionado, ventiladores, uma grande companhia de eletricidade, sons pirotécnicos, iluminação, uma grande praça de alimentação para poder, assim, fazer um espetáculo todo. Barriga cheia, alegria no picadeiro. E os circos também, atual de hoje, no Brasil, tem cerca de mais de 2 mil circos. Mas, tradicionais, eu acredito que tenham uns 200. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena história. Até a próxima! Tchau, tchau!